Galera, hoje eu sei que vocês estão felizes, que hoje vocês vão ter a resposta do Target 4K vs Target 3K3 Qual dos dois será que toca mais, né? Lembrando que isso aqui é uma sequência de tretas A treta do vídeo anterior foi essa aqui, o Hertz 3K7 com o Taramps 3K7 Tendo o Taramps levado por uma diferença mínima aqui, mas é o Taramps 3K7 que vai disputar Com o vencedor dessa treta, vocês entenderam ou não? Quem ganhar aqui ó, 4K ou 3K3, vai disputar na treta do próximo vídeo com o Taramps 3K7 Beleza? Então ó, a princípio, vou colocar aqui, sinal musical de baixa intensidade Aproximadamente uns 1000 watts de programa musical, apenas pra gente conhecer a sonoridade de cada um Vou trocar de microfone ó, vamos lá Troquei de microfone, o câmera bem, vai segurar aqui E vai ficar posicionado de modo que dê pra mostrar qual dos dois falantes tá tocando Vou começar aqui pelo Target 4K 1, 2, 3 e... Tempo é de se largou um coi, saiu do meu furo Mas nós nunca pôr Iro, 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 caro, não já não, desde eu Iro, 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 caro, já não, desde eu vou deixar o ranhozinho Mas só as costas pra ele A CIDADE NO BRASIL 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 E agora Olha que bacana Agora dá pra gente perceber Qual que é qual Tranquilamente Olha só 4K Teve uma leve vantagem Em praticamente todo o range Principalmente aqui no subgrave Nos 42 Hz Teve uma vantagem mais significativa Aqui nos 50 e tal Tudo fração de decibel Aqui Teve uma coisinha a mais Do 3K Do 3K em 72 Hz E aqui entre 91 Até 122 Hz O 3K3 também Teve uma ligeira vantagem Uma coisa mínima No mais O 4K Aqui no gráfico Se sobressaiu Principalmente nas altas Ok? Então Pancadão 4K sem dúvidas O pico máximo aqui de SPL Nesse sinal de ruído rosa Baixinho Foi do 4K Mas isso não define a treta A gente vai ver depois No RTA 30 Que lá sim É que a gente separa Os homens dos meninos Mas a princípio Olha só Bem bacana Resposta bem parecida Ah Bruno Qual que é melhor Deixa eu acender a luz aqui novamente Qual que é melhor 4K Ou 3K3 Até agora Praticamente Em todos os cenários O 4K Se saiu melhor Vamos ver Na hora que a gente aplicar Os 4000 watts Em programa musical Se ele vai abrir o bico Ou se ele vai aguentar legal E o 3K3 Será que ele vai performar melhor Quando a gente aplicar Mil Aliás 3300 Em programa musical Bom A gente vai descobrir isso agora Bom galera Agora aqui ó Linha de referência No piso Ok Tudo belezinho Microfone posicionado A gente vai começar Pelo 3K3 Vamos calcular aqui Qual tensão Que a gente vai Aplicar nele Olha Ele é 3300 watts 3300 Vezes 4 E agora a gente Tira aqui A raiz quadrada 114.89 volts Aproximadamente Aproximadamente Aqui ó Vou ligar o peak hold Olha só Vou mostrar aqui Vou colocar aqui o SPL Para ficar mais fácil E liguei aqui o peak hold Que aí a gente vai ver o pico Que vai situar Dá para a gente ver de longe Ok E aqui Vamos pegar a máxima Só para ver Quanto que está indo Para o alto-falante Posicionei a chave Aqui do treteiro Para o 3K3 E vamos iniciar 1, 2, 3 e E aqui Bom, vamos ver aqui quanto que a gente aplicou Lembrando galera, nunca é o valor exato, cravado Porque dá variação por conta até do próprio sinal musical Então, às vezes a gente muda 1% aqui e aumenta 3 volts ali, tá? Então, vamos ver aqui 117.4² Dividido pela impedância nominal, que é 4 ohms 3.445 Bem próximo ali, do 3K3 em sinal musical Não deu cheiro de queimado, não deu nada E ele deu 135.3 Então, já vou anotar aqui, ó Era os target 3K3, deu 135.3 Ok? Será que ele vai ganhar do 4K? Vamos ver aqui como é que vai ser Agora eu vou ajustar aqui para a potência chegar aos 4K de programa musical E a gente vai repetir o teste aqui no falante de 4K Beleza? Então, vem cá para vocês acompanhar como é que eu vou fazer esse ajuste Vou resetar aqui o multímetro Coloquei a mesma música para tocar e coloquei para pegar o pico máximo E vou deixar aqui Até dar um pico aí de uns 126 volts Que seria o necessário para dar os 4K Ó, ergui o ganho aqui do processador Aí, beleza Beleza Pausei aqui E agora, ó Como é que ficou o ganho do processador? Ficou bem mais alto Naturalmente Agora eu vou zerar aqui O Pick Hold Para pegar de novo Da onde iniciou Pronto E agora aqui, ó Vou posicionar Aqui no sentido do 4K direitinho Com a linha de referência do piso E agora Vou zerar aqui o multímetro novamente E vou colocar para pegar a máxima aqui no multímetro Certo? Ó, zerei, ó Zerei novamente E coloquei para pegar a máxima Agora Vou ligar o treteiro aqui Selecionando a chavinha No 4K Certo? E vou dar o play Novamente Certo? 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 Pronto, vamos ver quanto deu lá 135.9 É aquilo, ganhou por frações de decibéis Mas ele ganhou Vamos ver qual potência que foi aplicada aqui Vamos ver aqui 128.1 Ao quadrado Dividido por 4 4.100 watts em programa musical Igual eu falei, bem próximo ali Do que ele declara em programa musical Tá ali na risca 128.1 E 135.9 Então aqui ó Galera, quem levou essa Foi O 4K Aí muita gente já pergunta Mas se ele ganhou Por que que já não classifica ele Como vencedor aqui Porque o Tarampis 3K7 Deu 135 na outra treta Porque isso aí pode mudar De acordo com o ambiente De acordo com a temperatura Que está aqui do ar Então é natural Que na outra treta O outro dê uma fração de decibel a mais Na hora que a gente põe Frente a frente Pode acontecer uma virada Em virtude dessas variações Até porque A diferença é muito pequena É fração de decibel E não propriamente dito um decibel Dois decibels de diferença Então aqui Vai disputar Com o Tarampis 3K7 O Eros 4K Certo? Então aqui ó Eros 4K levou Vai disputar com O Tarampis 3K7 No próximo vídeo E aí Qual será que vai ganhar? O Eros 4K Ou O Tarampis 3K7? Eu não faço a mínima ideia Por mais que Ele tenha tido Uma performance Superior Em virtude aqui Talvez da temperatura Às vezes o horário Que a gente está aqui A umidade do ar mudou Então tudo isso Influencia no resultado Então a gente só vai saber Qual que vai ganhar de verdade A hora que a gente colocar Um do lado do outro E ver qual performou melhor Vamos lá então Vou ficando por aqui Aquele abração Fica com Deus E até a próxima